O Mundo Fevale continua até sexta-feira. A mostra de profissões da universidade conta com atrações que encantam estudantes da rede de ensino da região. O destaque do terceiro dia foram os cursos de moda e turismo. O Mundo Fevale busca apresentar aos futuros universitários os diferentes cursos de graduação oferecidos pela universidade. Suas características, o perfil dos profissionais, bem como as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Deise quer fazer turismo e aproveitou as atividades para se certificar da escolha. Eu achei muito legal a ideia de fazer o Mundo Fevale para mostrar mais ou menos como é que são os cursos. Eu estou pensando em fazer turismo e eu não mudei de ideia ainda. Eu fui lá no prédio de turismo e eu achei muito legal que eles mostraram lá que eles têm a sala onde eles fazem as aulas práticas. Eu achei bem legal, já estou bem decidida. Estou só esperando para fazer o vestibular. O curso de turismo proporcionou um tour pelo campus com este ônibus. Tudo para ficar mais perto do dia a dia da profissão. E na Rua Coberta, a Thaís, de 17 anos, diz que ainda não tem certeza para o que vai prestar vestibular. Por isso, aproveitou as atividades do curso de moda. Gosto dessas coisas, sabe? Daí quando eu vi, eu pensei, ah, eu vou tentar, né? Porque eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, como a gente gosta de fazer, eu não vejo por que não, sabe? Acho legal. Já escolheu o teu curso? Eu pretendia fazer psicologia, só que agora estou com muita dúvida. Estou achando muito legal a gente poder interagir com os cursos e saber tudo bem explicadinho, cada estande, cada banquinho que a gente passa. Muito legal essa parte da arte, da interação mesmo com tudo. As duas participaram da oficina de customização, onde produziram as suas próprias peças. A intenção dessa atividade é mostrar para eles, pelo menos um pouco, né, do que permeia o mundo da moda, para eles experimentarem um pouquinho aqui sobre costura, mais especificamente, porque a gente está fazendo uma atividade de customização, mas para eles já poderem ter alguma pequena experiência de algumas coisas relacionadas com a criatividade, com a construção de produtos. O Mundo Fevale acontece ainda nesta noite e amanhã de manhã no Campus 2 da Universidade. Até 5 de novembro, a Fevale também realiza o simulado online, uma prova virtual que oportuniza os futuros universitários a mais uma forma de preparação para o vestibular. O simulado é gratuito e pode ser acessado pelo site fevale.br barra simulado. Mais informações pelo telefone 3586 9240. E simulado, simulado aliás nosso aqui. E, no momento em 2021, convidam os futuros universitários a mais online, consideram os futuros universitários que podem ser acessado pelo site fevereiro. Vamos lá.